comportamento nas redes sociais é esse o tema do nosso videocast de hoje quando foi que você postou a sua última foto no instagram eu particularmente tô deixando a desejar eu acho faz um tempinho já que não atualiza o meu feed eu quando foi postar a última foto eu acho que faz umas duas semanas também deixei a desejar um pouco eu vou sair correndo acho que faz um mês será que estamos deixando a desejar será que existe um excesso de publicações é sobre isso então que a gente vai conversar hoje no nosso conect nos nosso videocast aqui da site que seja muito bem-vindo eu tô muito bem acompanhado aqui hoje eu tô com a Ale Koga ela que é publicitária especialista em marketing e mídias sociais Ale bem-vinda muito obrigada obrigada pelo convite e eu também tô com a Eloise de Lima que é jornalista nossa parceira aqui e também social mídia bem-vinda Elô Oi Felipe obrigada e também prazer estar aqui conversando com a Ale verdade opa o prazer é todo meu mas hoje em dia tá meio que comum isso né a gente se conhece virtualmente aí chega não sabe nem ser a pessoa que a gente tava conversando né gente vocês acham que as redes sociais elas mudaram ao longo do tempo o comportamento das pessoas na sociedade como é que vocês enxergam isso então eu particularmente eu vejo uma mudança crescente e as redes sociais elas estão aí praticamente na vida de todo mundo eu acho que é difícil a gente encontrar uma pessoa que não tem rede social a gente nossa você não tem uma rede social mas além disso ela virou o trabalho de muitas pessoas também e também ali a gente vê conteúdos diversificados e opiniões que às vezes não são tão legais outras já são positivas então com certeza é um misto de muitas coisas nas redes sociais que a gente vê hoje é mudança muito crescente pois é né eu também sinto muito isso que elas moldaram nosso comportamento dentro e fora da internet né até eu brinco quando a gente fala dentro e fora revela a idade porque na minha época a gente entrava na internet hoje ninguém entra na internet ela já tá aí né a gente já tá todo mundo conectado celular sem internet é só um peso de papel porque não serve pra nada e eu sinto que as redes sociais elas potencializaram muito essa forma de amplificar o que a gente fala né então é muito louco como você pensa assim às vezes as pessoas vão para esse lado de ai mas eu tenho poucos seguidores mas imagina que o que você tá falando são 300 pessoas ao seu redor escutando o que você tá falando faz sentido e aí isso moldou muito comportamento porque hoje tem gente que é de um jeito na rede social tem gente que aí quando você conhece ela fora assim mas é a mesma pessoa será que te conheço não é brigona não dá opinião sobre tudo aí chega aqui fala nada tem muito disso né a internet ela dá essa armadura para que as pessoas fiquem mais ah eu sou bravo eu tenho minha opinião formada sobre esse assunto só que quando chega pessoalmente parece que já não é tudo aquilo né e mudou muito também eu acho né gente a questão de que hoje o comportamento das pessoas eles são assim vou vou comer algo vou botar uma fotinho antes né fazer um story vamos vamos mostrar que a gente está juntos fazer check-in é essa mudança também é algo que vocês sentem vocês que trabalham diretamente com isso assim que afeta na forma que vocês produzem conteúdo com certeza né é um resultado direto pra gente como social media é um resultado positivo porque se estão indo na nossa empresa estão marcando a gente isso é um resultado um respaldo do nosso trabalho e que a pessoa está gostando está curtindo então com certeza reflete totalmente no trabalho da gente a gente espera que se tem essa reação né tudo de um lado nós como empresas marcas esperamos essa reação do público e de oito público ele já não pensa o que ele vai comer ele pensa onde ele vai que a comida está gramável para poder postar e com a legenda com a hashtag então essa mudança de comportamento eu também sinto que existe muito né então a roupa que eu vou porque vai que eu saio na foto vai que alguém me chama para um stories então assim é uma loucura a pessoa já se programa para postar alguma coisa ela não vai sair do nada total né isso é muito muito verdade né eu tiro até por mim mesmo às vezes a gente vai sair em algum lugar e tudo só que aí assim ah mas aqui se eu vou pedir um drink que seja um drink mais bonito e tal que é para fazer um story ter um engajamento e tudo né já procura a rouba do lugar que você está para marcar para se expostarem né então tem toda essa preocupação virou o famoso boca a boca também essa questão né eu acho que ela estava ajudando muito os estabelecimentos né ou também influenciou as pessoas a estarem lá né já que uma pessoa que já tem 5 mil 10 15 mil seguidores está lá porque eu também não posso ir e já instiga outras pessoas a estarem naquele meio vestirem aquelas roupas é uma conexão assim é engraçado que me lembrou uma vez antes de pandemia saiu uma pesquisa de agências de viagem que diziam como instagram tinha mudado a forma como as agências de viagem estavam vendendo destinos porque se uma influenciadora se uma pessoa formadora de opinião ia para um destino tal automaticamente eles começavam a receber demanda daquilo nem sabia Tulum por exemplo até a pugliese para Tulum ninguém sabia que que era Tulum e agora todo mundo sabe que é ir às Maldivas né então existe essa mudança de comportamento até fora da rede social é reflete né que aí eu lembro que na pesquisa entrevista o dono da agência falava eu tinha que montar os pacotes tipo a toque de caixa assim porque eu não tinha ideia do de onde era e aí as pessoas eu quero ir porque fulana foi e eu preciso tirar a mesma foto que ela tirou lá na piscina e não sei o que então até fotógrafos né então movimentou muito isso a gente tá falando de um nicho imagina dos outros né é não a gente ainda vai chegar nesse assunto mas essa questão da é porque é muita coisa que a gente vai falar né mas essa questão de influenciadores eu acho que são uma nova tendência né eu até vi agora agora pouco nas redes sociais a Juliette do Big Brother saiu posta tava no aeroporto acredito com tênis um tênis assim não falou mais nada o tênis que ela tava usando já esgotou as vendas sabe então assim socorro que onde é que a gente vai parar né se a pessoa tem esse engajamento esse público é uma arma pra quem pra empresa que quer um engajamento né dentro do Big Brother a Avon que se associou a ela na terceira semana de programa eles já tinham triplicado o valor do e-commerce de vendas no e-commerce ela nem tinha saído de lá nem sabia que tava acontecendo ela eu acho que até um caso a parte assim ela foi muito fora ela foi muito fora da curva né o engraçado dela é que nem ela que foi dita que nem ela tava esperando ela anotou no papel a senha do instagram dela pra mim e depois ela descobriu que tinha 20 pessoas por trás do instagram dela então claro é um foi diferente não tem como a gente ó você faz isso 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 o caminho das pedras e ó é assim que vai dar certo nem sempre mas olha só então vamos falar sobre a julieta o que que vocês acham que aconteceu ali foi porque ela querendo ou não ela acabou se tornando a mocinha do Big Brother as pessoas elas meio que se identificam ou se solidarizam com as pessoas que são assim a são mais queridinhas ou então talvez que são injustiçadas como é que vocês enxergam essa questão do estouro dela ter se tornado esse fenômeno eu acho que não foi a questão do queridinha assim e ser injustiçada no começo ela teve aquela questão do pessoal julgando um pouco ela e falando coisas ruins mas eu acho que ela não se abateu eu acho que foi volta por cima dela e as pessoas se identificaram realmente até porque ela entrou já direto naquela casa separada então ali já no primeiro naquelas primeiras vídeos que apareceram o pessoal já curtiu ela eu acho que foi um pouco do misto de quem ela era e tudo mais mas eu acho que foi a resposta das respostas de como ela se reergueu no programa é eu não assisti né eu fui acompanhar eu acompanhei o Big Brother pela internet como a maioria das pessoas mas eu julgo que assim tem essa história de que ela deu a senha pra amiga mas eu acho que ninguém hoje depois do 21 que teve todo aquele boom com a Manu Gavassi com o pessoal com os influenciadores eu não acho que ela entrou totalmente despreparada eu acho que não eu acho que houve um estudo houve toda uma preparação do personagem esse alinhamento né e a equipe muito ligeira claro que construiu também junto com ela lá esse personagem aqui fora porque era o viés da equipe que tava passando aquele conteúdo que a gente tava vendo aqui né então eles assistiam ali o que ela tava falando pegavam os melhores recortes tal criavam a narrativa e colocavam pra gente isso que eu acho que também ajudou a construir essa imagem né mas eu acredito que sim porque ela tem toda essa essa construção de que a gente se identifica a gente tem empatia né a gente tem empatia então ela não se deixou abater em alguns momentos ela enfrentava quando necessário então a gente que entende um pouco de comunicação também entende o porquê que as pessoas simpatizaram mais com ela e ela foi ganhando mais ao longo do tempo mais simpatia né e o legal dela também é porque mesmo que começou com uma amiga eles sabiam como era o comportamento dela então eles já tinham os bordões as sacadas delas coisas do dia a dia e se familiarizar com quem o social media tá ali tendo contato com o nosso caso cliente é muito importante é gerar essa conversa né sim já ter esse contato de explicar o que faz o que você gosta o que a pessoa transparece porque senão a gente não vai conseguir passar isso nas redes total total concordo com vocês e aí assim as redes sociais são uma grande forma de nos tornar conhecidos de fazer com que as pessoas nos conheçam são grandes aliadas mas quando elas se tornam grandes vilãs quando é que uma instagram pode ser um vilão a internet quando é que a internet se torna vilã é a gente tá vivendo uma onda de cancelamentos aí onde a internet é a grande responsável né é verdade eu acredito que além da força de levantar alguém ela tem pra derrubar também então é um meio em que a gente precisa tomar cuidado é muitas pessoas estão tendo liberdade de falar de seguir os seus pensamentos mas é falando em comportamento mesmo pessoal assim se você quer se arriscar tem que tá com uma cabeça muito boa e de receber as críticas porque vai ter é essa coisa da amplificação né e outra né é essa onda de cancelamento acontece quando alguém fala alguma coisa se expressa mas eu já vi vários casos de cancelamento de anônimos porque a pessoa alguém tava com o celular gravando a ação não gostou jogou na internet aquilo foi julgado pelo tribunal da internet sim a pessoa perde emprego tem família tem uma vida dela pela internet assim por um por uma interpretação cada um da interpretação que quer esse tribunal da internet ele é muito difícil né é muito cruel é muito cruel é as pessoas elas assim elas são donas da verdade e e muitas vezes ali te julgam só que fazem o mesmo sabe só que porque tá na internet aí acaba que tu tá exposto ali tu tá dando a tua cara então acaba que tu se torna aquele alvo só que porque será que tem essa grande onda de de ódio de ódio distribuído gratuitamente na internet assim será que é porque as pessoas estão de saco cheio de outras coisas e acabam descontando ali de onde vocês acham que vem isso eu acho que vem muito dessa questão da armadura né e até inconscientemente a pessoa achar mas eu tô aqui com o meu fake vai vai dar nada só que vários fakes fazem um estrago enorme a gente já vê isso diretamente né então eu acho que essa proteção e como a gente falou ah se o cara tá frente a frente talvez ele não faça isso então ele não tem nem a dimensão da consequência do ato dele e muito menos quando se pensa em massa muito menos então a gente tá sendo ali julgado pelo tribunal da internet e é complicado porque às vezes você faz a coisa a gente vê marcas sendo condenadas porque eu brinco gente ninguém olhou pra essa campanha e falou assim olha vai dar errado isso né olha tem um viés aí que pode ser mal interpretado e isso a gente falando de marcas mas não as pessoas físicas o tempo todo né se de repente eu tô aqui com o elô e aí alguém vai se postar uma foto com o elô ai porque não sei o que e aí começa todo mundo vai fazer e fala gente mas era só uma foto com o elô né de que aconteceu por que que tá assim e aí são danos sérios que causam nas pessoas desde perder o emprego de ter família ameaçada e principalmente psicologicamente né a gente eu tô vendo eu tô vendo eu pelo menos vejo cada vez mais a gente é a gente eu vocês todo mundo com problemas psicológicos causados por conta dos comportamentos que a gente vê repetidamente nas redes sociais acontecendo e a gente nem sabe o que fazer quando você vê você já tá ali vítima daquilo não sabe como se desvencilhar e é uma bola de neve né eu acho que também é uma forma das pessoas que estão retraídas na sociedade explodirem tudo aquilo sabe joga tudo só que daí não tem essa questão da filtragem vai o que quiser fala o que quiser debate briga e isso olha cada vez mais a gente tá vendo em qualquer postagem de alto alcance de empresa de influenciadores sempre vai ter alguém contra isso não tem como negar sabe é verdade então as pessoas tem que pensar muito no que elas vão estar pensando se realmente elas querem enfrentar isso mas também não desistir e se preparar né isso acredito que tu não pode também ah não quero vou desistir tem que se preparar tem que saber que vai é vulnerável faz parte é se preparar para uma possível crise se acontecer e também saber porque acontece muito a gente tem aqui um mercado local né a gente fala às vezes de marcas grandes mas às vezes no mercado local no calor do momento o dono daqui isso aqui que eu vou responder essa pessoa é verdade e aí causa uma então assim calma respira né porque é como ela falou vai ter crítica vai ter gente ruim vai ter coisa falando e a gente não pode deixar pelo calor do momento porque se a gente para vai tomar uma água e volta você não escreve você dificilmente vai pensar fala não vou escrever isso tem até uma uma setezinha que a gente fala que é o seguinte tá querendo desabafar e tá querendo participar de uma discussão vai lá digita tudo que tu tem pra digitar só que ao invés de tu publicar apaga no final pelo menos tu botou pra fora mas não estou na discussão né pois é gente só que daí acontece o seguinte as pessoas são canceladas quando elas se posicionam só que algumas delas normalmente até as pessoas mais famosas são canceladas também quando não se posicionam tem até o caso que eu acompanho acompanhei de perto assim que era da Anitta muita gente muita gente falava assim ai o silêncio da Anitta é insurdecedor sabe porque ela não se posicionava e quando eu devo me posicionar quando eu não devo me posicionar o que que vocês acham sobre isso eu acho que a pessoa tem que estar muito muito ligada no assunto e ter certeza do que ela vai falar se ela tiver com dúvidas e qual a Anitta está com pressão eu acho que eu recuaria como ela eu como pessoa se fosse uma marca se fosse uma empresa se representando bom algum tipo de resposta a gente vai ter que dar é eu acho que vai muito da contextualização também né tipo ela reverteu essa coisa da política chamando uma amiga que entendia que era a Gabriela Prioli pra fazer uma série de lives né não foi o que ainda teve gente falando mal falando que não era mas ela resolveu dessa maneira mas é no caso dela acredito quando ela é uma pessoa pública as pessoas cobram e é engraçado porque assim a gente não cobra dos políticos de quem a gente realmente tem que cobrar eles tem o mesmo acesso que uma pessoa pública né então eu acho que estão vendo muitas celebridades os artistas influenciadores ou formadores de opinião como justiceiros sabe assim como assim você não vai se pronunciar tem que ter uma bandeira tem que é você tem que ter um lado né e é cobrado isso mas eu também acredito que é como a Elô falou poxa se eu não eu não tenho contextualização nenhuma com aquilo eu não tenho propriedade nenhuma o que que eu vou fazer eu também vou falar só por falar que a gente já vê muita 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 gente falando só por falar e aí gera uma polêmica e aí estraga mais ainda exatamente e aí isso vale também pra discussões vocês acham que a gente não deve entrar em discussões então se a gente não tem 100% de propriedade naquele assunto não eu acho que é que assim né discussão na internet é um problema principalmente quando pelo menos pra mim como inscrito porque eu escrevo de um jeito você lê de outro nossa totalmente né eu tô totalmente ali à mercê da sua interpretação diferente aqui a gente tá conversando você tá vendo minha entonação de voz tá vendo meu gestual né a gente tem essa uma palavra em caixa alta exato significa que eu estou brigando estou berrando eu vou entender que sim mas uma pessoa vai entender que não e aí a vírgula no lugar errado ela já faz total diferente é e a gente carece muito eu acho que um problema das redes um dos problemas das redes sociais que mudou um pouco de comportamento é que as pessoas estão cada vez mais perdendo a capacidade de interpretar texto elas estão sendo muito literais então elas já lêem aquilo elas já ah é o problema da fake news né você lê o título beleza entendido o assunto vou sair falando calma lê presta atenção né vê o que tá sendo falado então é assim uma discussão eu não eu não entro na discussão na internet porque eu vejo que é um negócio sem fim né eu às vezes acompanho post de marcas que as pessoas brigam o post há 5 10 dias as pessoas ali nos comentários e a gente vai dormir vai fazer outra coisa sabe chega não vocês vão chegar em lugar nenhum até a gente eu como acompanho muitos portais de notícias a gente a gente vê muito isso também nossa portal é um lugar é muito difícil porque as pessoas como tu falou lê o título tem aí tem umas pessoas que comentam lê a matéria abre o que eles estão falando sabe a própria pessoa se contradiz pelo fato dela não ter lido não ter lido pois é não é realmente tem muita gente de de muitas crenças muito muito conhecimento sobre alguns assuntos pouco em outros e aí quando junta tudo porque ali não tem um limite de pessoas que pode se reunir né ou do assunto que pode moderador moderador não tem da pessoal tá ali vai 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 e aí pronto né é realmente muito difícil mesmo eu sou um que eu tenho comigo seguinte bom quem sou eu também na fila do pão né gente assim quem é o Felipe Gabriel pra querer ser né mas o que eu levo comigo é o seguinte sempre quando eu vejo algo que eu gostaria de botar minha opinião eu penso assim o que vai mudar será que se eu comentar algo vai mudar alguma coisa vai interferir em algo não vai então não vou não vou porque eu sei que eu vou me desgastar também e não é esse o propósito né pra mim como não trabalho com isso não sou influenciadora as redes sociais elas acabam sendo usadas mesmo como uma forma de entretenimento né então se é um entretenimento pra que que eu vou querer arrumar uma confusão algo pra me estressar lá eu tenho essa visão assim completamente particular não sei se é o que vocês aconselham mas até nesse sentido eu queria perguntar o seguinte que que vocês acham de existe uma regra um manual de como se comportar nas redes sociais pra nós assim que não somos famosos não somos figuras públicas como é que vocês enxergam isso assim existe um limite de posts como não ser excessivo cansativo sabe uma pessoa normal assim como é que ela deve se comportar nas redes sociais eu acho que não tem um limite assim é o seu limite né é aquela coisa da exposição eu eu falo que caso tiver respeito de palco e vocês forem nas minhas redes sociais né não faço assim sério ela 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 fala disso ela é social media porque tem falta da minha família de coisas pessoais minhas eu não me vendo nas redes sociais ela falou muito bem hoje rede social virou um lugar de negócios e parece que você tem que estar ali sempre oferecendo algo pra ser validado então eu peço a mero mortal que quero sei lá ver o cachorrinho delô ver o seu final de semana não posso eu tenho que tá blogueirando eu tenho que tá fazendo alguma coisa né então assim eu não acho que existe um manual e mesmo que existisse eu não acho que as pessoas iam seguir porque cada um segue a tua lei e sobre frequência sobre excesso ou não pras pessoas normais acho que é muito o bom senso da pessoa do limite e como ela se sente confortável e pra marcas pra empresas é muito particular de como ela se relaciona com a comunidade dela como é essa comunicação se é necessário porque às vezes eu vejo muita marca e empresa querendo brotar só porque tem que postar três vezes por dia pois é eu ia te perguntar justamente isso eu já ouvi demais tem que fazer pelo menos três publicações pelo menos na semana não sei quantos stories em tal horário como é que vocês trabalham com isso gente existe todas essas regras mesmo então existe uma regra que foi criada geral por alguém e isso se espalhou mas tipo provavelmente as marcas que eu atendo tem as suas próprias regras como a Elô também tem a dela porque a própria eu sempre falo isso a própria rede social te devolve a resposta você não precisa ficar pergunta você faz um post ali você faz três vezes por semana e aí você percebe que o primeiro deu bom o segundo já deu ruim o terceiro então ninguém olhou a própria rede social te entregou falando que três é demais né agora você fez três pô bombou vou fazer um quarto bombou pá então vou postar todo dia né claro tem essas essas regras do ah o algoritmo quer que você poste senão você vai sumir e aí de vez quando aparece né se você não der um like nesse post esse esse perfil vai sumir é tática para ganhar engajamento que a gente sabe que funciona na base disso e claro quanto mais você posta mais você aparece mais você vai ser isso mas porque a o eu falo que o tio Zuki né que é o dono do parquinho que é o Zuckenberg o dono das redes sociais toda ele mais quer que a gente passe horas e horas lá porque assim que ele ganha dinheiro então quanto mais conteúdo mais gente consumindo menos tempo a gente perde né em outras coisas que não seja na rede dele não tem uma fórmula mágica não tem não tem acho que até o próprio facebook não sei se a lei já mas a gente tem já deu uma ligada para o consultor do facebook a gente pergunta eles nem eles respondem né nem eles mesmo respondem o que a gente quer saber tá já diz o que vai ser melhor para a minha semana para o meu mês eu quero divulgar isso e isso aí fala explica uma coisa mas nunca vai ser ó você tem que fazer isso essa regra ponto nem eles mesmos sabem então é um pouco só o Zuckenberg deve saber porque sabe talvez nem ele mas ele com certeza mas é muito difícil é o teste tudo é teste tudo tem que fazer indo assuntos ver o que o teu público é o mais importante é conhecer o teu público quem tá na outra rede quem quer atingir e o bom do digital é isso né a gente pode fazer testes e rapidamente a gente tem o retorno e arrumar diferente vamos fazer uma mídia offline você colocou um monte de outdoor na rua não tem como se arrumar depois tá impresso que já foi instalado agora o digital você fez lá um teste ah então essa semana vou postar três vezes por semana beleza na outra semana eu posto duas o público imagina quantas informações a pessoa não recebe por dia durante o dia nossa olha ela não postou um hoje né não tem o fiscal da internet tá preocupado com outra coisa eu já vi até gente eu não sei se isso é verdade ou não porque eu confesso eu não fui atrás disso porque é algo que também não me interessava muito então eu não fui em busca de confirmações mas assim eu já li algo do tipo assim ó quando que a pessoa tá querendo um engajamento maior o instagram ela acaba bloqueando os posts dela de algumas pessoas pra que ela se obrigue a pagar pra aparecer sabe vocês sabem se isso realmente acontece se tem casos assim que o instagram diminuiu a abrangência da abrangência das publicações da pessoa pra outras como é que funciona é existe sim uma o algoritmo né porque assim antes era possível explicar o algoritmo hoje segundo eles é uma com é uma equação do tamanho dessa sala que a gente não ia conseguir explicar mas aqui que acontece é o zuckenberg né o facebook já se posicionou falando que nas redes dele só de meio a um por cento da sua audiência recebe o seu post ou seja pouquíssima gente porque como é que ele ele ganha qual é a maior fonte de receita do facebook é anúncio ele quer mais que as pessoas então qual que é a justificativa não é que ele tá reduzindo pra que você anuncie anuncie mas você entrou no jogo com as regras sabendo quais eram as regras do jogo né então às vezes acontece muito essa a gente vê as pessoas ah diminuíram meu alcance mas eu não fiz nada mas é assim que funciona né você leu os termos ali você aceitou a não consegue ninguém ler mas deveria né entre clicar e ler e é isso que às vezes a gente fala ah mas poxa não colabora aí eu vou fazer sorteio cara não tava ali desde o início eu sabia que ia ser assim a gente não pode cobrar uma coisa que a gente já aceitou e voltar e achar que a gente tá certa e errado é ou comparar como era antes né ah antes eu seguia 50 pessoas eu via tudo que é 50 mas o algoritmo mudou e aí agora essa é a nova regra do jogo né é um jogo é uma circulação total ok gente e de forma orgânica assim o que vocês recomendam para as pessoas que querem engajamento maior nas redes sociais assim quais são vocês estão nesse meio quais são os tipos de conteúdo que geram mais engajamento a gente vê muita gente explodindo agora com humor né muita gente fazendo vídeos engraçados e aí eu ah amiga lembrei de ti manda pra um pra outro tipos de conteúdo que vocês acham assim que tem esse poder de gerar um grande engajamento eu acho que hoje o principal que tá estourando é o reels é o tiktok são vídeos são esses vídeos vídeos curtos né dancinhas vídeos curtos né que a pessoa e ela vê de novo e vê de novo porque às vezes passou aquela palavra no vídeo ela não leu ela vai ver mais uma vez ela vai mandar pra alguém e tá todo mundo fazendo então por que que eu não faço por que que eu não curto dos outros então é gigante é gigante assim a proporção é eu acho que tem muito essa questão do em questão de formato vídeo e vídeos curtos e rápidos são que todo mundo consome porque ninguém quer perder mais tempo stories na verdade snapchat e aí né o veio depois e se massificou com stories que aquilo se a gente quiser assistir o conteúdo a gente não precisa nem encostar no celular ele passa sozinho pra gente né então essa coisa da rapidez do conteúdo ela é muito forte e aí o tiktok veio e potencializou mais isso e aí veio pro reels e na questão do orgânico né que que funciona que que eu acredito assim ó cada vez mais as pessoas querem ver pessoas né e situações de verdade então hoje é as pessoas já aprenderam a usar rede social elas já aprenderam o já a gente já tá ali com um comportamento muito bem é definido então assim não me vem com uma propaganda não vem com aquele anúncio com o login com não sei o que eu não vou mais cair nessa por que que o influenciador tá dando certo porque é uma publicidade mascarada né é o produto ou serviço no contexto dele ali e você assiste como uma novelinha e aquilo faz sentido pra você como se fosse uma conversa também que você tá olhando ele tá ali não é a marca né eu tenho visto muito até desses personagens que criam de humor fazendo muito anúncios em forma de humor né que isso e contextualiza o produto ali porque é muito do que você pegar o produto segurar ah fala vai ser uma propaganda é não muda então as pessoas já não querem mais isso né então por que que o reality show dá tanto sucesso porque a gente quer acompanhar e por que que o influenciador faz tanto sucesso porque ele cria essa narrativa que a gente acompanha ele pode postar todo dia a mesma coisa mas você vai ver e o dia que não postar fala assim nossa você vai sentir ela não apareceu então assim pessoas gostam de conteúdos reais né e pessoas conversam com pessoas então para as marcas é tem agora né esse tal da humanização do conteúdo que é bem falado tal e às vezes as pessoas as marcas fazem errado acham que é colocar a falta de uma pessoa humanizar meu conteúdo e não é isso humanizar o conteúdo é você entender que pessoas querem falar com pessoas e querem conversas reais e como é que a sua marca vai conversar né as marcas precisam gerar conversa elas tem que sair desse patamar de eu tô aqui só eu falo e você escuta porque a rede social é conversa as pessoas gostam desse retorno também eu interagir com aquela marca e ter aquele retorno ou com o famoso vai dar um engajamento muito maior a pessoa vai ficar muito mais feliz e vai divulgar outro trabalho para outras pessoas e aí o orgânico vai funcionar né isso mesmo mas aí assim ó existe aquela crença também eu não sei até que ponto é uma crença e até que ponto é uma realidade de que aí nas redes sociais a vida das pessoas são perfeitas todo mundo só mostra o lado bom hoje tem espaço então para que as pessoas mostrem de fato qual é a realidade o que está acontecendo vocês acham que as pessoas buscam mais por isso assim ou ainda vale muito essa questão de ah vou mostrar o lado bom e o que não é tão bom assim a gente omite eu acho que tem os dois lados mas eu acho que também o que vale é mais em questão de das coisas em falar de tudo eu acho que as causas sociais entraram muito para mostrar isso em soluções que as pessoas estão passando coisas reais mas tem muito a a coisa da beleza os os influenciadores a maioria deles é tudo lindo perfeito não tem como eles criarem um conteúdo diferente é muito difícil o influenciador que dá a cara tapa e mostra tudo do dia a dia é e eu acho que eles tem muito isso né porque que a gente segue alguém na rede social eu pra ao meu ver tem dois motivos um porque eu me espelho então assim ela tem a vida ideal que eu gostaria de ter então não tem problema só mostrar a parte boa porque exatamente isso que eu quero tem até um meme que eu amo que eu queria morar no pinterest e comer no instagram todo dia porque essa é a vida perfeita né verdade e é mais ou menos isso então assim tem muita gente que a gente segue porque a gente tem aquele ideal então a gente meio que se projeta naquilo e ao mesmo tempo tem gente que a gente gosta porque a vida da pessoa é interessante aquela vida aquele recorte aquele viés eu não acho que seja possível que alguém mostre 100% do tempo e aí a gente cai naquela discussão do que é super exposição no que é demais né então a gente às vezes eu recebo assim é nossa mas fulana pegou o celular chorando e começou a gravar e eu falo gente qual é a motivação a pessoa tá passando por uma situação ruim e ela que que ela primeira coisa que ela faz ela liga o stories e começa a gravar pra mim não faz sentido mas de repente pra aquela audiência pra pessoa ali faz mas aí a gente cai nessa discussão da super exposição é necessário precisa será que vale né será que vale até que ponto né então hoje essa discussão é eterna e ela vai mudar muito porque não existem respostas não existem é até chato né porque a gente tá tudo é depende mas é porque é muito assim né e é porque eu acho também que no instagram principalmente existe público pra tudo né então existem pessoas que querem mesmo ver a vida perfeita dos outros que querem ver ali as dicas das influenciadoras de moda que se baseiam nelas maquiagem enfim E tem gente também que quer ver a vida real das pessoas Que quer ver ali O humor que ela faz Dos momentos ruins É o momento de descontração Relaxei, agora vou dar uma olhadinha Nas piadinhas Tem até uma que eu vejo muito E gostei muito do conteúdo dela É que ela é uma psicóloga E ela trata só de separação E no Instagram dela é só sobre mulheres E ela conta histórias reais As mulheres aparecem Não é só coisas lindas Ela não fala só sobre amor Mas é o real Então ela passa muita verdade Para o pessoal que segue ela E pronto, o resultado dela está ali Nos seguidores, no resultado dela Acho que esse gerar identificação é importante Seja o real ou seja o recorte Da vida perfeita Sempre vai ter alguém que vai se identificar com aquilo Hoje é impossível você falar assim O que eu faço não tem espaço Sempre alguém vai se identificar Nem que você tenha três ali Mas alguém vai É ser original então Já que já tem gente fazendo praticamente tudo Tentar buscar ali a tua identidade Ser original Porque assim, você vai falar assim Vamos aqui criar um podcast Para falar de marketing digital Deve ter um monte Só que não tem um podcast com a nossa identidade Com a nossa maneira Nossa fala Nossa fala Então assim, vai ter gente que vai se identificar com a gente E vai ter gente que vai escutar o outro E está tudo bem, né Tem espaço para todo mundo A internet é infinita, né Pois é Tendo espaço para todo mundo Tem crescido cada vez mais o número de influenciadores, né E aí eu queria ouvir de vocês O que vocês acham? Como eu posso me tornar um influenciador? Qualquer pessoa Vocês acham que pode se tornar uma influenciadora? Ou não? Tem que ser alguém que tem uma vocação Que tenha um preparo Como é que as pessoas explodem assim E podem viver disso Viver influenciando outras pessoas Eu acho que o primeiro Ela tem que gostar Não fazer só por Ah, quero fazer só para ganhar dinheiro Tu tem Tu vai ter É um trabalho do outro Tu vai ter que fazer o teu tempo para aquilo Vai ter que se doar também Não é só E exige muito tempo, né Exige, exige É, assim, né Se a gente for pensar na palavra influenciadora Que influencia E a gente é influenciado por várias pessoas O tempo todo Não só pelos Mas aí acabou se denominando Essas pessoas mais famosas na internet Como influenciadores Mas, tipo Talvez você seja o influenciador Do seu círculo de amigos Tudo que o Felipe fala A galera Pô, vou lá naquele restaurante Que o Felipe foi Aí Elô vestiu uma blusinha Ah, é a blusinha de Elô A gente influencia Agora virou essa questão Do que é quase um cargo, né Quase uma profissão E eu falo bem isso Como é que eu quero ser influenciador? Ó, você está disposto Para trabalhar oito horas por dia Passar perrengue Editar vídeo Editar vídeo Não sei o que Ah, é Não, não Porque não é só colocar Stories na cara E funcionar E aí acontece muito o contrário Tem pessoas que tem Naturalmente começam a influenciar Mostrar ali As pessoas começam a gostar E tem gente que quer seguir Um manualzinho Para ter recebido em casa Para ganhar mimos E não é assim que funciona É o inverso Só que tem Criou-se Igual acho que Na minha época Tinha muito essa coisa da TV A gente Ah, quero ser ator Quero ser atriz Eu quero ser música Ah, como é que será Estar no palco Hoje o palco São as redes sociais E as celebridades São os influenciadores Nossa Isso é um ponto de vista Que eu nunca tinha enxergado Porque realmente Antigamente as pessoas falavam muito nisso Ah não, eu quero ser famoso Então quando falavam ser famoso Era ser cantor Ser atriz Ser ator Hoje é ser tiktoker Hoje é ser tiktoker famoso É ser um influencer É ter muitos seguidores Como as coisas mudam Mudam muito Na verdade mudaram os personagens E o cenário Porque a aspiração De querer ser alguém ali Que está no holofote Ou que tem essa vida perfeita Esse status É porque eu acho que é muito movido Pelo status A pessoa acha que Ela vai ter um status Porque ela vai ter o recebido Eu já conheci pessoas Que se davam recebidos Assim fica fácil, né? Não, mas para simular Para tentar emplacar Na vida de influenciador Ela comprava as coisas Ai gente, recebi Não sei o que E era fake Só que ai Ela não aguentou Ela entrou em depressão Porque óbvio, né? Ela não tem o resultado esperado Porque não E frustra muito, né? A lei, essa questão Eu enxergo muitas Não, mas assim Conheço algumas pessoas Que tentam ser influenciadoras E produzem muitos conteúdos Só que ai Não ritam Não tem aquele bop Não tem engajamento E ai chega um certo ponto Que acaba a pessoa Ficando frustrada Que não quer mais Assim, desiste Sim Então tem que ter uma perseverança Também, né? É, e também Percepção, né? Acho que de entender Do que fala Porque assim Não é copiar O que a gente está falando aqui Acontece muito isso Hoje a gente entra Principalmente no Instagram Para cada nicho Tem lá Dez pessoas igual Fazendo igual Você quer ver esteticamente falando Eu vejo fases, né? Tem fases de posts Que a gente olha e fala Nossa, agora é a fase Do coloridinho Do não sei Ai, daqui a pouco É a fase do minimalista E com conteúdo Com influência É a mesma coisa Então, ah Na época do Big Brother 21 Era a boca rosa Surgiu um monte de menina Parecida com ela Mas não é a verdade Da pessoa A pessoa às vezes Não gosta nem de aparecer na câmera Mas ela se força A fazer aquilo Então acho que gera Essa frustração Por conta disso, né? E eu acho que A pessoa Para ela começar também Ela tem que ser um pouco natural E ser do meio dela Pô, se nem a tua família Se a galera Se os teus amigos Não estão conectados Com o teu conteúdo Vai ser difícil Passar para as duas pessoas Então tem que ser um pouco mais De quem tu é mesmo E ali a família comentando É assim A vida das pessoas E não tem muita expectativa também Porque acho que já entra Com uma expectativa muito alta Então é isso Vai irritar Cara É formiguinha E aí tem um desafio Vamos supor que você Errita com o conteúdo Seu maior desafio É irritar com os próximos E aí, né? O que você vai fazer? Vamos estar esperando Melhor de ti ainda É igual fazer dieta, né? É verdade A gente faz dieta e treino Aí está a pessoa Que busca emagrecer Ok, emagreceu Agora tem que manter Não é só alcançar o peso E deu Falou Acabei É, gente É um trabalho constante A vida adulta é isso, né? Pagar boleto Tentar emagrecer E agora irritar Nas redes sociais É verdade Gente, pra gente ir finalizando Então, assim De modo geral O que vocês aconselham Do nosso comportamento, né? Depois de tudo isso Que a gente conversou Como é que a gente Se comporta Nas redes sociais É ser A gente mesmo Trazer a nossa identidade Ver qual é o nosso público Quem é que acompanha a gente? Eu acho que é um pouco de tudo Assim Do que tu falou É conhecer o teu público Saber o que tu vai levar pra ele Não ser feito de qualquer jeito Porque se tu quer realmente Trabalhar com aquilo Tem que ser bem pensado É um trabalho Para muitas pessoas Mas também Essa questão Da humanidade Do humanismo Também é muito importante As pessoas querem ver Outras pessoas Não é só ver ali Uma animação e pronto, né? Então é importante Você se moldar Também como pessoa Mas também como profissional Se quiser seguir nessa carreira É E eu acho que Também ter Esse bom senso Dos três minutinhos Assim, ó Vai produzir um conteúdo Vai fazer um comentário Porque até você falou, né? Ah, eu prefiro não entrar em discussão Ah, vou perder tempo Mas às vezes um comentário Que a gente deixa No post de um colega Ou de uma marca Aquilo tem um peso muito grande A gente nem sabe A gente saiu Guardou o celular no bolso E aquilo pra pessoa Sabe? Girou um impacto Então assim Tem esses três minutinhos ali Pensa, reflete Pô, vale a pena E aí faz esse exercício Eu gosto muito de falar isso Outro dia eu falei pra mim Eu falei Mano, você postou uma foto de biquíni E depois você não quer receber comentário E tal Falei assim Imagina que você pegou E foi lá no meio do Heriberto Hilse E tá de biquíni E tá Todo mundo na arquivancada É gostosa Lindona Né? Ela Meu Deus, que horrível Vou apagar minha foto agora Eu falei Mas é isso A internet é isso Né? Você tem mil seguidores É pouco Cara, não é pouco Não é pouco É mil pessoas ali Vendo o que tu faz É, e assim Até a gente Que somos os meros mortais Aí Poxa, eu posto alguma coisa Não é pouca gente olhando Por mais que as pessoas Não interagem Não validem que viram Elas estão vendo Né? Então Acho que esse O bom senso É importante Assim Pra marca Principalmente Porque as vezes as marcas A gente tava falando aqui De dancinha, né? Eu vejo muita marca Que tá todo mundo fazendo dancinha Eu preciso fazer Mas cara Sei lá Sei lá Você é uma instituição Você tem que passar credibilidade Você vai fazer dancinha Então Né? Tenta ligar o botãozinho Do bom senso E ver se faz sentido Né? Dá uma analisada É Ver se faz sentido pra você Faz sentido Então Segue o jogo Então tá Gente Eu acho que a nossa conversa Hoje vai Ajudar A auxiliar Muita gente Que tem dúvidas Né? Porque É um assunto Que tá todo mundo Incluso Né? Todo mundo inserido Na verdade E muita gente Nem sabe Como agir Nas redes sociais Todo mundo precisou Virar especialista Em rede social Todo mundo sabe Também um pouquinho Todo mundo é especialista Todo mundo precisou Virar também Ator Atriz Pra fazer vídeos Exato Todas as áreas Estão passando Por esse dilema Comunicação Verdade Verdade Todo mundo se Adequando a essa nova Realidade Exato Eu vou muito obrigado Pela tua participação Vou deixar então Espaço Pra te deixar As tuas redes sociais Ai meu Deus Felipe Muito obrigada Pelo convite Ale Muito obrigada Igualmente Foi incrível Adorei falar sobre isso É o nosso trabalho A gente fica Atrás da nossa marca Mas foi muito bom Estar aqui contigo As minhas redes sociais Eloise Delima Arroba Eloise Delima Isso mesmo Ale Obrigado pela tua participação Eu que agradeço também Foi muito bom Bem o que o Elo falou Às vezes a gente não tem A gente tá tão inserido Que a gente não tem Com quem conversar É meio solitário Mas foi muito legal Também expor Ouvir outras opiniões A gente se complementou Aqui Foi muito bom E é a Lekoga Em qualquer lugar Que vocês digitarem Eu tô lá A Lekoga É Koga Então na verdade Você falou Como os japoneses falam Porque no Japão Não tem Flexão de palavras Não tem acento Então não tem E, O Então é Koga Só que aqui Todo mundo chama de Koga Então fica Koga Com o seu com K Como é que é? Com K Com K Com K Isso Koga Koga Legal Legal gente Eu sou o Felipe Gabriel Meu Instagram é o Arroba Felipe GT Não sou dos mais ativos Mas às vezes sai um Conteudinho lá Muito obrigado Pela tua audiência Por ter acompanhado Mais um videocast aqui Eu te espero Da próxima semana Até mais Um beijo E tchau tchau E tchau